e aí gente tudo bem com vocês hoje eu tô aqui para estrear um novo quadro do canal que o nome é curiosidades sobre alienígenas pois é né aí esse quadro assim eu digo eu escolhi um alienígena preferido que é o xlr8 vamos lá né sim bom para começar eu vou dizer que a espécie dele é um 157 e como vocês sabem né vocês falam repetir bem né ele é um que tá ali né que o mestre transformou e ele tem o poder de correr muito rápido né ele tem uma velocidade que é mais de 3 mil quilômetros por hora que ele é muito rápido ele tem lá também pesado lá não dê-la 10 na altura né que o xlr8 consegue correr se quem ele percebe tipo tem que passar malu é que isso aí um ligeiro sem ninguém vê aí ele tem capacita de analisar e analisar tudo aqui ele pode detectar as coisas pequenas e não é só que o banho do o banho pequeno não consegue fazer isso não é que deve funcionar no extremo não só no futuro e em alguns episódios o xlr8 mostrou ter pensamento rápido também porque ele consegue fazer várias combinações combinações de uma vez né com o novo episódio da loja 23 que vem nessa universidade usar vários códigos comuns para desbloquear a bomba lá que prende a loja 23 né e também no filme é oCD não merxes ali com a peça de Debbie point for to outro album é um peça de encoding coisas ali vamos de seguido pelo tolo esse trrr 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 em um sou né esse trrr 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 sabe sim é esse trrr trrr sem utilidade ou é outra coisa é que é que o xlr8 em Inglês o nome é pronunciado pronunciado como Accelerate, que significa acelerar ou acelerar, que eu nunca entendi, porque não deixei de ler, porque tinha um velocidade depois que fui descobrindo, que é Accelerate. E vocês já falaram para perceber que hoje de ler eu tenho, tipo, uma das rodas nos países ali, serve para poder parar, não é, quiser parar de correr ali, para ver, é diferente do Accelerate, que não tem essas rodas nos países aqui, mas ele vai parar e é meio difícil, essa é a vantagem do Silvio, ele também pode usar para ataques, ele pode usar um furacão, tipo, ele roda muito livre, ele pensa aí, ele usa um monte de vídeo para deixar o inimigo tomo, ou para fazer, tipo, abrir a parede, quebrar a parede aqui, congelar, e aí, né, tá tão ligado, né, aí, ele também pode usar um ataque, tipo, ele corre errado de acertar o chute do inimigo, porque, como diz a luta física, que quanto maior a aceleração, ele é um pouco maior, só eu, um, um, outro, outro, né, aí, né, é um, 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 aí, ele também pode usar a calda dele, né, para dar chicota ali, né, e as guardas dele podem, pode quebrar as cordas, né, né, as guardas dele são muito fortes, bom, só não ensinar os poderes do Silvio, né, e tem o poder que nem sabe, nem eu sabe, né, mas um que, como acha que, um, os quinhentos acelerantes, eles podem, tipo, fazer eletricidade, para dar uma coisa assim, né, e isso foi revelado no, na história de quatro, no lado, da valenda, né, XLR, né, que eu banho, ele, que eu pesquisar mais sobre o XLR, né, e aí, descobriu lá, isso, assim, né, aí, é um negócio para a eletricidade que eles têm aqui, no palácio da Kinect, é, é, é só, é, acho que eles fazem isso lá, né, no, bem, né, isso, assim, nunca foi morta, depois de nenhum, aqui na salária, aí, os quinhentos acelerantes, né, eles têm um tempo muito curto de vida, né, só pronto, não, não, só uma, você, não me parece, lá é tudo muito rápido, né, e lá é cheio de obstáculo, para eles, como ele é um, de se um, para ele, que os quinhentos acelerantes, elesram na cidade de baixo, né, caso, está subito, tá? E aí, os quinhentos acelerantes que aparecem lá, no BNZ, XLR, o Itachal, né, que é 90%, hoje, a cidade de baixo, né, um agravado na falda, o XLR, o XLR já apareceu em um BN10 clássico, em um BN10 super marcial e alienígena, e em BN10 omnivores, tanto com 11 minutos, quanto com 16, e uma coisa que quase ninguém sabe sobre o XLR, até que ele tem uma fusão com o NRJ, que é a fusão do Biométrico do BN10, é uma coisa que, tipo eles tiverem a ideia, mas não botar no XLR, sim, outra coisa que é bem interessante, que tem um carro no GTA, que no DLX, parece que é um carro azul, é, e ele é um dos mais rápidos do juiz, para ser uma referência ao XLR, né, é, para ser eles assistindo o BN10 lá, né, e botar o carro, como referência. Pois é, né, por hoje é só, espero que tenham gostado, né, e deixou o link, o link, não, é, né, o gostei, né, e se inscrevam no canal, né, figa o Tati, de fim, e se inscrevam no meu, porém, falo, e tchau!